olá meu amigo olá minha amiga eu sou o leão do canal leão vida no mato e aí meus amigos tudo bem com vocês eu espero que sim comigo tá só o ouro olá meus amigos tô saindo agora de casa o Leandro me chamou para ir lá no sertão ajudar fazer começar uma casinha de um de uma pessoa que tá precisando de uma ajuda eu nunca fui lá ele foi uma vez já me chamou eu disse que ia e tô indo agora tô indo agora com ele daquela força se deus quiser é uma trabalhada zinha na casa também conhecer o lugar e passar para vocês eu nunca fui também não sei como ela nem nem onde fica mas que importa é a boa vontade tô indo para lá para nós trabalhar se deus quiser mas antes que eu sigo a viagem ele tava esperando em raiz abel eu quero pedir aquele joinha meta o dedão para cima aquele dedão rochedo no joinha se inscreve no canal compartilha ativa o sininho para chegar as notificações bate o comentário e é isso aí o cachorro brigando com o outro ali e é isso aí vou seguir viagem ele tá me esperando esperando para não atrasar mais ainda e chegando lá chegando na rainha ou chegando lá vamos ver como é que vai ser eu vou mostrando para vocês mas nem se preocupe que eu vou estar mostrando esse dia de trabalho beleza aqui meus amigos eu não vou gravar nosso trabalho não que meu amigo lendo que tá gravando só quero mostrar vocês aqui a nossa obra onde é que a gente tá todo mundo aqui é pedreiro faltou servente e nós recevente pedreiro engenheiro tudo aqui aí eu vou agora vou cobrir o almoço meu meu vídeo é cobrindo o almoço e lendo cobrindo aqui a construção o mestre de obra é aqui ó o almoço eu vou lá nós vamos agora almoçar né lendo então pronto daqui a pouco eu mostro lá o almoço aqui meus amigos inverti hoje hoje eu só gravo as comidas o cozinheiro ali é quem hoje trabalha na obra é é é é é é mas pouco a verdade é essa engenheiro engenheiro ou agora trabalhou pouco foi não foi não fala a verdade mas que eu vejo cozinheiro aí meu filho mas tá descansado cozinheiro fez eu não vou procurar saber não já que disse assim é porque a comida saiu ruim como foi saiu um pouquinho um pouco ensargado meu amigo apresenta o pessoal aqui que esse aqui é o dono da casa é teu cumpadre é meu cumpadre óbvio e aí belezinha meu jovem essa aqui eu conheço essa aqui eu conheço essa aqui eu conheço a dona aliene essa aqui também também aqui é a minha comadre zefinha essa é a sua comadre zefinha tudo bom e nós já vinha comentando agora não foi vou pedir o pé de safroa tá lá e tem cimento também então pronto vou levar um bocado o carro de leandro tá vazio vou levar cheio não sou essa aqui é a fila do tudo bom e essa aqui é a minha comadre zefinha é que eu vou falar que eu tô gravando não fala em sal não 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 eita romilson tá tá passando ruim ali ó pode ficar gravando aí que não precisa servir tá certo vai vai pode ficar à vontade eu tenho certeza do jeito que a gente tem comida aqui graças a deus vai sobrar minha vai 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 rapaz aqui é bom o machixizinho desse aqui é na moda feijãozinho galinha de capoeira farofa rapaz eu faltou a paciência de gravar eu vou comer não não senhor pode comer o leandro vai com a quantidade de leandro é pouquinho por causa da diabetes aí acaba com diabetes como bem pouquinho agora quando terminar o vídeo o que quiser ele passa é nada não ele tem um problemazinho de diabetes isso que é isso que é isso eita olha tá chego a gente chega mais olha o leandro eu posso gravando essa aqui é um chão essa aqui é uma galinha gorda eita ferro só sai daqui amanhã essa aqui como é seu nome weslany daqui a pouco eu vou ter que copiar que eu já me esqueci tudinho o seu lembra oi e pronto vamos 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 comer daqui a pouco grava mais acabamos de almoçar vamos pegar destino de novo para a obra tá numa coragem besta lendo ali estamos aqui na casa do cumpadre de lendo como é o nome do é Robson como é o nome desse tipo é Jurema Jurema ao ao menino deficiente é deficiente né é cadeirante estamos fazendo uma casinha para ele dando uma força e agora nós vamos pegar destino o carro do cidadão tá ali e lá na frente lendo cobre a construção lendo tá fazendo um vídeo na obra beleza e eu tô gravando só esses detalhezinhos aqui o almoço e rindo da cara dele olha ele ai é isso não estamos de volta a obra começar o batente de novo quero mostrar a vocês aqui mostrar a vocês ali aqui aquele morro ali ó coisa linda aqui chama-se o Cerro do Vento Alagoas linda essa pedra lindo 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 e é grande é alto olha que pedra maravilhosa esse é o Cerro do Vento esse é o Cerro do Vento nós estamos embaixo dele é isso aí vamos trabalhar um pouquinho daqui a pouco o Lendo mostra a construção olha aqui a galera cerrou né Lendo é mas também hoje a tarde vê esse pouquinho de funcionário vê esse pouquinho de funcionário menino se ele não fosse essa esse monte de funcionário não dava conta não veio o reforço veio o reforço com força próxima vez nós vim tem que vir trazer esse reforço tudo em logo cedinho logo cedo é verdade logo cedo traz a comida para cozinhar aqui é isso mesmo e já foi já está certo e carrega tijolo é então é isso aí vou mostrar só o que foi feito Lendo já mostrou só vou passar o telefone aqui e ele foi quem deu os detalhes aí e lá na frente eu vou pegar um presente um pé de safroa e eu mostro para vocês que eu vou plantar lá no sítio que eu não tenho ainda e é isso aí ali na frente eu mostro mais para vocês é isso aí meus amigos estamos de volta aqui na casa do compadre de Lendo mais um dia de trabalho eu falei para vocês que ia pegar um pé de safroa mas não deu dessa vez não porque já está ficando escuro e para ir buscar é um pouco longe daqui aí não dá tempo mas eu venho mais outros dias para a obra aí eu levo eu pego e levo e mostro a vocês beleza esse vídeo foi dividido em dois eu e Lendo cada um fez uma parte Lendo mostrou a parte da do a gente trabalhando em pedreiro ou eu mostrei o almoço mostrei a galera e foi assim vocês começam no vídeo de Lendo que sai mais cedo do que o meu depois passa para o meu tá bom assim meus amigos espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostaram aquele dedão rochedo se inscreve compartilha comenta isso aí fique com Deus e até o próximo vídeo tchau 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 tchau